O Fundeb tem vigência até 2020. Os senadores vão discutir com especialistas em educação e representantes dos municípios as possibilidades de prorrogação e as reformulações necessárias. Qualquer alteração no fundo precisa ser feita por uma reforma constitucional nos próximos cinco anos. Discutir o Fundeb agora significa a gente discutir os destinos da educação básica no nosso país. Porque, repito, o Fundeb é sim uma política muito importante para promover a inclusão educacional no nosso país quando ele trata exatamente da política de financiamento da creche até o ensino médio.